A gente já fez um quiz aqui no canal em que a gente tinha que ponderar se aquela situação aconteceu na vida real ou na série Black Mirror. E foi um quiz bastante difícil porque várias situações de Black Mirror estavam muito próximas da vida real. Só que a sexta temporada de Black Mirror, o primeiro episódio, foi um episódio assim que chamou bastante atenção, que foi John Zolfo. Que era um episódio que ficava bem longe assim da vida real e a gente ficava, nossa, que situação fantasiosa. Porém, agora, esses dias, foi divulgada uma situação que parece muito esse episódio de Black Mirror. Oi, eu sou a Cybele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Oi, gente. Vitor, você assinou o Disney Plus? Eu não, você que assinou. Tá no seu nome, eu tô com a cara dessa. Mas a gente tem assinado. E aí, pra quem não assistiu Black Mirror, esse episódio da John Zolfo, uma plataforma de streaming muito parecida com certas plataformas vermelhinhas por aí, que produz Black Mirror, no caso, decide fazer uma versão, uma série, contando todos os podres, expondo completamente a John, que é uma pessoa comum, que tá ali vivendo a vida dela. E isso pega mal pra John. Fica um negócio complicado pra ela. E nisso, ela procura uma advogada e fala, olha, a plataforma tá contando a minha história sem a minha permissão e tá acabando com a minha vida. E aí, a advogada dela fala, não, querida, mas o que que acontece? Fica complicado porque quando você assinou os termos daquela plataforma, você aceitou uma cláusula em que dizia que, se a plataforma quiser, ela faz uma versão de uma série sobre a sua vida. Gente, tá, é bem fantasioso, mas o caso de hoje, que a gente vai trazer, é beira a fantasia também. Eu gosto muito da Disney, eu... Eu gosto de princesas, eu gosto das histórias que a Disney conta, e eu geralmente conto aqui, falo bem da Disney, assim, né, na medida do possível. E um dos motivos pra Disney ser essa coisa mágica pra gente é porque eles investem, e eles investem mesmo, tipo, nos parques, por exemplo, nos filmes. Mas principalmente nos parques, eles colocam muita importância em ser uma experiência imersiva, tudo é muito trabalhado. Por exemplo, quando você entra na Disney, tudo é feito ali pra você se sentir uma criança, pra você ficar super à vontade. Os funcionários estão ali preocupados em você não ficar estressado em nenhuma situação, eles são orientados a, por exemplo, se você arrumar uma briga lá, você se estressou com alguma coisa, eles vão te dar um mimozinho. Então, assim, tem várias coisas programadas ali pra você se sentir bem na Disney. Se brigar, ganhar um mimo? Nunca vi isso nada. Não, tipo assim, se você tá estressado, se você... Eu já vi várias histórias, assim, que você chegava numa loja da Disney, e aí, sei lá, ai, não gostei disso aqui, não sei o que, não sei o que lá. Os funcionários têm que contornar a situação pra aquilo não se tornar uma situação maior. Aí, às vezes, eles te dão um mimo, pedem desculpa, falam, não, toma aqui um milkshake. Entendi. De presente, tipo assim, umas coisas assim, sabe? É, nunca fui, não sei como é que é, né? Toma um botãozinho de presente pra você, sabe? Umas coisas assim. Você queria ir na Disney um dia? Ai, gente, desculpa, eu tô contando essa história aqui, mas é meu sonho. Eu tô assim, gente, tomara que eu não fique queimada com a Disney, porque eu preciso ir um dia lá, eu sou apaixonada, realmente. É uma experiência que eu quero ter na minha vida, porque eu sempre fui a garotinha da Disney. Só que hoje em dia eu tô crescida, eu sei as várias problemáticas também, né, gente? Porque ninguém é... Sabe, a gente não tá aqui também pra ficar alienado. Mas aí eu tava lendo um artigo pra fazer esse roteiro. Ai, eu não leio artigos! É uma revista internacional, enfim, que um rapaz chamado Jason Aten, eu acho que é assim que fala o nome dele, ele fez uma coluna falando sobre esse caso que a gente vai falar hoje, e ele falou que ser mágico, ser imersivo, ser maravilhoso, também é muito lucrativo pra Disney. Porque não é uma bondade, tipo, nossa, vou te trazer essa experiência maravilhosa, não. Em 2023, eles lucraram com os parques e etc, cerca de 32 bilhões de dólares. Então tem muito dinheiro envolvido nisso. Agora vamos pra história em si, do que rolou. Em outubro de 2023, tem pouco tempo isso, um casal junto com a mãe do rapaz, eles fizeram uma viagem. Pra isso parecer, saíram de Nova York, foram pra Flórida. Esse casal era o Jeffrey Piccolo e a Kanaporn Tansuan. Gente, é um nome muito difícil dessa moça. Se eu estiver falando errado, eu peço perdão. E eles foram pra Disney Springs. Disney Springs era antigamente conhecido como Disney Downtown, tipo, centro Disney. E lá tem vários restaurantes, tem teatro, tem várias coisas pra você fazer nesse centro ali. E é um ambiente que pertence aos parques da Disney. Não é a Disney Company, né? Que é essa empresona aí enorme. Aí eles decidiram jantar num restaurante chamado Hagelin Road Irish Pub. Só que a Tansuan, que é a esposa desse casal, ela tinha várias ressalvas para a sua alimentação. Ela era uma pessoa bastante alérgica. E assim, alérgica num nível muito forte. Ela era alérgica a nozes e a laticínios. Inclusive, se você for olhar nas embalagens das coisas assim, às vezes um produto até vegano pode estar lá escrito, contém leite, contém ovos. Esses avisos não tornam um produto não vegano. É, na verdade, um aviso pra quem é muito alérgico, tipo, muito mesmo, pra essa pessoa saber que pode ter contaminação cruzada. Porque quando fazem esses produtos que podem, tipo assim, pode conter leite. É o pode conter, não é o contém, não. É o pode conter leite, pode conter ovo. Quer dizer que faz o produto com ovo, com leite ali numa máquina. Essa máquina é lavada. Aí depois faz o produto na mesma máquina, um produto vegano. Só que a máquina foi higienizada, foi lavada. Mas pode ter algum resquício, algum traço, alguma coisinha. Aí por isso, pode conter. E nesse caso, a Tan Swan, ela era muito alérgica. E a guia da Disney indicou esse restaurante pra ela. Porque ela disse, não, nesse restaurante vocês podem ir tranquilos, que lá tem várias opções pra você, que tem ali várias ressalvas alimentares. Então vai ser um lugar muito mais tranquilo pra vocês comerem ali. Eles foram nesse restaurante. Enquanto eles estavam lá, gente, eles estavam comendo, conversando, coisa e tal. Toda vez que eles iam fazer um pedido, eles confirmavam com o garçom. Olha, esse produto aqui, ele não tem nada de leite. Não tem nada de nozes. Não, porque eu sou muito alérgica. Aí o garçom ia lá na cozinha, confirmava na cozinha. Isso tudo que eu tô falando é de acordo com o processo, tá? Porque isso tudo gerou um processo, vocês vão entender porquê. Mas de acordo com o processo, eles perguntavam. Aí o garçom ia na cozinha, confirmava. E aí voltava. Aí eles pediram bolinho vegano, anéis de cebola, vieira, torta de carneiro vegana. Eles foram pedindo ali, sabe, uns petisquetes, uns comes. Aí apesar de alguns desses pratos não terem lá indicação de serem anti-alergênicos no cardápio lá, escritinho lá, não contém nada de origem animal, nada de origem de nozes, etc. O garçom confirmava. Olha, não, pode ficar tranquila que não tem. Eu já fui lá na cozinha e perguntei. Beleza. Eles comeram nesse restaurante, foram dar um passeio ali pela Disney Springs, tranquilamente. Fazer compras, continuar a vida deles. Só que a Tansuan, que tinha 42 anos, ela começou a passar mal. E começou a passar muito mal de crise alérgica. E ela começou a ficar pior, pior. E quem é muito alérgico, muito alérgico, anda com um negócio chamado Epipen. Que é um negócio que injeta adrenalina. E eu vi que é um negócio, eu pesquisei, né, o que que é. Que é um medicamento de emergência ali. A pessoa começou a ter uma crise alérgica, fura o negócio no corpo, que isso pode te salvar. E mesmo ela tendo usado isso, não adiantou. Ela acabou falecendo. E eu vou ler aqui certinho, porque eu peguei o motivo da morte certinho aqui. Que foi. Anaflaxia devido a níveis elevados de laticínios e nozes em seu organismo. Isso tá, esse, né, esse laudo de morte dela tá no processo. E foi um médico legista que colocou isso lá e garantiu que a morte dela foi sobre isso. Gente, a família ficou arrasada, né. A família ficou... Nossa, eu ficaria muito puta, muito arrasada, muito mal. E o Jeffrey Piccolo, que é o marido da Tansuan, ele consultou um advogado e eles chegaram à conclusão de que essa morte era completamente evitável. E eles decidiram entrar com o processo contra a Disney Company, pedindo o valor de 50 mil dólares. Nossa, quanto dinheiro? 50 mil dólares? Meu Deus! Se a gente for converter, é 272 mil reais, mais ou menos, hoje em dia, né, na cotação de hoje. Ai, nossa, quanto dinheiro porque a mulher morreu? Não, gente, não é muito dinheiro. Principalmente se você for pensar nos lucros da Disney, que em 2023 lucrou ali 32 bilhões de dólares. Isso pra Disney, 50 mil dólares é troco de pão. É agora que o negócio começa a desandar, o caldo começa a desandar muito louco pra Black Mirror. Quando o Jeffrey, ele entrou com o processo, a Disney alegou, e isso foi recente, a Disney alegou que o Jeffrey, ele não poderia processar a Disney. Aí você me pergunta por quê? E eu te respondo por quê. A Disney disse que o Jeffrey não poderia processar a Disney porque ele assinou o Disney Plus lá em 2019. E o Disney Plus tem uma cláusula que diz que tudo que ocorre, tudo que ocorrer dentro dos parques, não sei o quê, Qualquer desentendimento deve ser resolvido de forma arbitra... Eu não sei falar essa palavra. Arbitrária. Deve ser... Deve ser resolvido de forma arbitrária. Arbitrária quer dizer fora da justiça. Deve ter ali uma... eles têm que conversar e tudo deve ser resolvido através de um contratinho ali, uma coisa meio... vamos resolver por fora. E outra, o casal assinou o Disney Plus, mas não foi nem pra começar a pagar até uma assinatura, não. Era um teste grátis. Sabe quando você ganha, assim, teste grátis de um mês na plataforma? Foi isso que ele assinou. Aí, pra ter o teste grátis de um mês, ele teve que aceitar os termos. E, gente, vamos aqui combinar um negócio, que ninguém leu os termos. Vitor já leu algum termo? O único termo que eu li pra falar que a gente não leu. O único termo que a gente leu todo foi da monetização do YouTube. Foi. Que isso daí a gente tinha que ler certinho, né? Pra ver se tava tudo certo. Foi o único. Porque a gente queria saber realmente. Mas de nenhuma plataforma, assim, de filme, eu chego a ler termo não. Até porque quando você vai assinar, você já quer ver o que tem, né? Quais filmes tem e tudo mais. Então, eu nunca cheguei a ler, não. Aí eu falei pra você aqui que eu não fui atrás também no meu contrato ler, não, gente. Olha só que sem vergonha, né? Eu devia ter lido no meu contrato, né? Não é, não. Eu vi que botaram um trecho nas matérias. Tem um trecho certinho. Nossa, agora eu vou sentar pra ler, gente. Eu devia ter sentado pra ler. Mas vamos lá, tá aqui. O trecho exato é esse aqui. Qualquer disputa entre você e nós, exceto reivindicações pequenas, deve ser resolvido por arbitragem individual. Aí, como eu já expliquei, a arbitragem individual é aquela coisa de, tipo assim, vamos resolver aqui por fora da justiça. Não vamos meter justiça no meio. E outra, não é só isso que tornaria ele inelegível para processar a Disney. A Disney também afirma que só o fato dele ter comprado ali o ingresso já tem esse termo também. Tipo assim, não é só no Disney+. Só dele ter comprado o ingresso pra ir nesse evento, também estaria ali incluso uma cláusula de que ele não poderia. Ele, tipo assim, concordou com os termos de qualquer forma. O advogado do Jeffrey, o Brian Denny, ele também se posicionou ali na situação, falando que, tipo assim, é completamente absurdo. É completamente absurdo essa situação de que, ah, pronto, você assinou uma plataforma de streaming. Lá em 2019... Meu Deus, eu estou destruindo o cenário. Lá em 2019, você assinou uma plataforma de streaming. E aí, nesses termos, estava dizendo que você não pode processar a Disney. Daí, vários anos depois, rola um homicídio culposo. E você não pode processar a empresa, porque a empresa está protegida por um termo que você assinou lá em 2019 pra uma amostra grátis de um serviço deles. E aí, ele disse que, tipo assim, basicamente a Disney está dizendo que os mais de 150 milhões de assinantes do Disney+, não podem processar a Disney por nada. Tem que só abaixar a cabeça e vamos ver aqui por fora. Ninguém pode ter nenhum problema, não pode reclamar de nenhum problema. Que aí, pronto. A esperança do advogado é o júri, é o juiz ali, quem for julgar, achar isso de tamanho absurdo, que acaba anulando esses termos pra esse caso ser julgado ali por um júri, realmente. É, eu também vi que os advogados estão usando o argumento de que ele está processando, né, pra esposa dele que nunca assinou os termos. Então, ele vai processar, só que está usando o nome da esposa dele, entendeu? Ela nunca concordou com isso e foi ela que foi a vítima, entendeu? Então, eu acho que nos dois casos, daria esse argumento da Disney. Porque ele assinou, ela não assinou, mas ele está processando pela morte dela. Se ela tivesse assinado e ele não, ele também estaria processando pela morte dela que assinou, sabe? Eu acho que nas duas situações, daria, sabe, como... Teria como a Disney recorrer e falar assim, olha, não pode. É, eu acho estranho isso. É porque a Disney, não é que ela não quer resolver o caso, ela só não quer resolver... Na justiça. Na justiça, ela quer resolver fora dos tribunais, né? Sim. Eu acho complicado, porque aí como que fica essa solução fora do tribunal? Não, o Jeffrey é a parte mais fraca. É, como que vai ter uma justiça ali nesse sentido? Não dá pra resolver todos os problemas fora dos tribunais, sabe? Porque a justiça tá aí justamente pra proteger quem tem ali algum problema, sabe? Pra gente tentar não sair prejudicado nessas situações. Aí o Jeffrey Piccolo, ele entrou, né, pedindo 50 mil dólares e ele alega que ele teve danos por dor e sofrimento, perda de companhia, proteção, perda de renda e despesas médicas e funerárias. Até porque lá nos Estados Unidos a gente sabe que você paga, você peidou, você paga, né? Então, tipo assim, ela chegou a ser mandada pro hospital. E aí teve ali o tratamento no hospital e ela acabou falecendo. Então, foram vários gastos, fora a vida dele que mudou completamente. Agora, eu não sabia também que você entrando, assinando, já é um absurdo também, né? Mas só de comprar o ingresso lá da Disney também, você tem que concordar com os termos e tudo mais. Nossa, é tudo muito burocrático, porque realmente eles devem ser cercados ali pelos advogados que dão essa instrução pra se resguardar de qualquer coisa, né? Porque realmente, num parque, pode acontecer de tudo. Eu até li nessa coluna, na mesma coluna do Jason Aten. Ele é colunista da INC, né? E ele é especialista em tecnologia, coisa e tal. E ele tava falando sobre isso, que essa tática, inclusive, não é incomum. Porque a gente ficou chocado e tal, mas isso é uma parada que rola. Geralmente, você vai assinar um contrato e nesse contrato tá lá. Não pode processar. Isso é meio que uma tática das empresas, das grandes empresas, de colocar isso pra usar isso como argumento contra você e você ficar, pera, então eu não posso processar. Então, meu Deus, é melhor... Mas ninguém lê isso, no final das contas. Só vai saber disso, igual nesse caso, quando chega a processar, né? Que ele pode usar esse argumento. Exatamente. Eu até botei aqui um trecho que ele botou. As empresas, muitas vezes, incluem cláusulas de arbitragem pra evitar ter que lidar com júris, que muitas vezes são mais simpáticos a indivíduos do que a empresas multimilionárias. Ai, tadinha das empresas multimilionárias. Tadinha. Então é porque ela já sabe que vai perder, né? Já sabe que tá errada. É, tipo isso, sabe? Aí a Disney não se posicionou muito publicamente sobre essa treta toda, não. Eles só responderam ao The Washington Post, que aí eles falaram que eles estão... Nossa, estou profundamente... A gente tá profundamente mexido com a morte da Tan Suan, coisa e tal. Mas eles não entraram muito nessa questão da argumentação que eles deram judicialmente, sabe? A única coisa que eles falaram, e eu vou ler na íntegra, que eu acho importante, a Disney falou... Estamos apenas nos defendendo contra a tentativa do advogado, do autor, de nos incluir em seu processo contra o restaurante. Mas o que que acontece, gente? O restaurante pertence à Disney Springs, que pertence ao Disney Company. Então não tem como fugir uma coisa da outra. Mas, de qualquer forma, isso ainda tá rolando lá na gringa, sabe? Ainda vai rolar judicialmente, ainda vai sair resultado. Acho que ainda vai sair, inclusive, resultado se isso vai ser julgado por um tribunal. Durante as minhas pesquisas, eu vi que é provável que o juiz rejeite esse argumento da Disney. Pode acontecer. É bem provável que aconteça, mas também não é certo. Isso ainda vai ser analisado. Isso vai depender muito da interpretação de quem tá julgando mesmo. Como qualquer processo, né, gente? O juiz decide ali, de acordo com as leis estabelecidas de cada país dos Estados Unidos. Tem uma coisa mais dividida por estado. Inclusive, o Jeffrey, ele processou a Disney por uma lei da Flórida. Que é a lei da morte da Flórida. Porque eles, o casal, é lá de Nova York. Então, nos Estados Unidos ainda é um negócio mais complicado, porque depende do estado, porque é tudo meio que separadinho. Sabe? Primeiro que é um caso que tomou muita repercussão. Mais lá fora do que aqui. E eu acho que só tomou essa repercussão mesmo, porque acaba que, hoje em dia, a gente tá assinando qualquer streaming que a gente vê. Tipo assim, esses dias eu queria ver um filme que tava num streaming que eu nem conhecia, que eu nem lembro o nome aqui, mas eu queria ver esse filme. E aí tinha lá, sete dias grátis. Aí eu, ah, vou assinar aqui, sete dias grátis. Vou assistir esse filme. Vi ali o que que tem na plataforma, não me interessei muito. Cancelei. Então, assim, eu não li os termos daquela plataforma específica, tá me entendendo? Eu também, eu também já assinei alguns, assim, testes, né? E a gente assina várias coisas, que nem o Vitor tem uma assinatura de revista. Você sabe lá da sua assinatura de revista, o que que tem nos termos? Pois é, não li. Mas, de qualquer forma, gente, qualquer atualização, eu tento trazer aqui pra vocês. Eu, sei lá, deixo nos comentários aqui. Se sair alguma atualização, eu fixo o comentário falando, gente, deu isso, gente, deu aquilo, quando saiu os resultados. Mas eu acho interessante trazer, gente, esse caso, porque eu já vi várias piadinhas com isso, de, ai, você aceitou os termos. Acho que o Porta dos Fundos já fez várias sátiras com isso, de que, ai, assinou os termos, já era, você não pode fazer. Porque é uma coisa que, realmente, a gente não tem o costume de ler. E, ai, abre brecha pras empresas colocarem ali algumas coisas que, talvez, você não concorde muito. Talvez, sabe, dê problema pra você mais tarde. Mas, ai, é isso. Eu quero saber o que vocês acharam desse caso, se você já tinha ouvido falar. E eu quero saber se vocês leem os termos de uso dos aplicativos que vocês usam. Eu vou deixar aqui dois vídeos pra vocês continuarem maratonando esse canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, gente. Um beijo. Assistam aí os outros vídeos, tá? Assistam, gente. Maratona é a terra do medo. Hypen esse vídeo. Hypen, hypen. Se aparecer um negócio de hypar, hypen.